Como que é mal tá? Meu nome é Eugênio Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta e compartilha No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma trilha pelo Monte Caloeira Eugênio Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí 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 E aí